Ah, você não viu, né? Que bonitinho que você não viu, né? Bati na onde? Sai andando e foda-se Mas eu bati na onde? Sai andando e foda-se Mas eu bati na onde, pô? Não bateu não No seu carro? Não bateu não Mas eu bati no seu carro Você ficou até assim, ó, ainda Você não viu, não? Você bateu pra você querer Para de me dizer, ó, desculpa aí Mas eu não vi Não viu não, você viu Se eu parei, se eu parei, pra que que eu ia parar, então? Eu ia correr se eu tivesse visto Você sai andando Não, se eu tivesse visto, eu ia correr Porque eu acelerei pra ir atrás E vai me alcançar como? Se eu tô de moto, pô, eu parei de boa Eu mereço apanhar Eu mereço apanhar? Sim Por quê? Merece, porque bate e sai andando Aí eu mereço apanhar Você que não tá aí, estressada, pô Você que não sabe pedir uma desculpa O motoqueiro sai andando, você vai pedir uma desculpa É? É Desculpa Agora, diminui e fala assim, ô, mano, desculpa aí Eu não vi Ah, não viu Engraçado, né? Mas de boa, eu tava gravando, ó Foda-se, me pesquisa aí Tchau Tchau